Do quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história do Cleomar. Ele tem 40 anos de idade e sempre teve a vida difícil. Sem a presença do pai, quase nada de informações sobre a mãe, ele cresceu na casa de parentes. Mas sempre teve o desejo de saber mais sobre a origem dele. Parte desse mistério vai ser revelado hoje, depois do resultado do exame de DNA. Acompanhe aí. 40 anos. Esse é o tempo de muitas perguntas e pouquíssimas respostas entre João Batista e Cleomar. O aposentado teve alguns encontros com a mãe de Cleomar e soube que a mulher tinha engravidado. Mas nunca teve a certeza de que aquela criança era seu filho. Apesar disso, Cleomar foi registrado no nome do suposto pai. Não tinha muito contato assim de amor, sabe, de ficar do lado dela, que na época ela era mulher de programa, entendeu? Ela não era, era uma mãe solteira, entendeu? Então não tinha aquele relacionamento de eu viver e morar com ela, não. Não cheguei a morar com ela, não. O nome dela, o senhor se recorda ou não? Eu sei que o nome dela chamava Sebastiana Alves Carivalho. Foi a única coisa que eu, nem documento dela nunca vi. Ele nasceu, né, e minha irmã registrou ele, mas ela, só que eu não sabia que eles tinham registrado no meu nome ou no nome dela, entendeu? Eu fiquei com aquilo na cabeça, entendeu? Daí foi o caso de nós nos separar e nós foi para Santa Terezinha de Goiás e eu fiquei sabendo, assim, pela boca do meu irmão, que ela tinha virado alcoólica, né? João Batista continuou tendo notícias do suposto filho. E quando Cleomar tinha 5 anos e estava morando na rua, tomou uma decisão. E aí o meu irmão, eu falei para o meu irmão, não traz ele para cá, para a minha casa. Aí na época eu morava com a minha sogra, eu morava de aluguel, né, e ele sofreu um acidente. A minha esposa veio com ele aqui para São Samaritano e ficou internado uns 15 dias. E daí para cá, aí ele foi morar com a prima da minha esposa, no Novo Mundo. Aí essa prima da minha esposa foi, deu ele para uma senhora, para a senhora morar com essa senhora lá. E aí a senhora faleceu e ele sumiu também, né? Já maior de idade. Já maior de idade. Aí depois, nós se comunicamos com o outro de novo. Foi, Cleomar, você quer descobrir onde está sua mãe? Você quer fazer um DNA para saber o que aconteceu com a sua vida, o que aconteceu com ela? E essa é uma história que vai além da busca pela paternidade. Isso porque o Cleomar também tem pouquíssimas informações sobre a mãe, né, Cleomar? Você não se lembra dela, não tem recordações aos 5 anos de idade. Você foi entregue a uma família, depois passou para outra família. Antes disso, você não tem recordação nenhuma, né? Então, mais de querer tirar essa dúvida sobre o pai, você também tem vontade de encontrar a sua mãe. Conta para a gente. Com certeza. Já vou fazer 40 anos, né? Então, são 40 anos da minha vida que eu não conheço a cor da minha mãe. Não sei se ela é morena, se ela é branca. Eu quero saber de onde que eu vim. Tadei minha mãe, tadei meus outros parentes, porque todo mundo quer uma família. Quem que tem uma família? Agora, como assim? Estou com 40 anos. De onde que eu vim? Quem que é minha mãe? Quem que é meu tio? Tem notícias de que você tem um irmão por parte de mãe também, né? É, diz que eu tenho um irmão também, então eu quero conhecer todo mundo. Eu quero saber de onde, como que aconteceu, como que começou a minha vida. Porque uns falam de um jeito, outros falam de outro jeito. Um fala isso, um fala aquilo. Aí, cada coisa que passa, você não sabe de nada. Na certidão de nascimento de Cleomar Carvalho Alves, está o nome de João Batista como pai e de Sebastiana Alves de Carvalho como mãe. Os avós maternos estão no nome de João Evangelista de Carvalho e Antônia Alves da Cruz, que seriam de Correntina, na Bahia. Marcado por uma vida quase sempre solitária e dura, Cleomar espera que o exame de DNA esclareça uma vida cercada de mistérios. E quem sabe, o aproxime de João Batista, caso o resultado dê positivo. É negativo a paternidade aqui, você vai continuar essa busca? Quer saber quem é seu pai? Vou. E você vai me ajudar, vocês vão me ajudar, todo mundo. O que eu quero é descobrir da minha família, da minha mãe, dos meus outros parentes. Se ele não for meu pai, se for meu pai, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. Mas eu estou atrás. Eu tenho uma filha, ela já está com 11 anos. Ela quer saber quem é a avó dela, o avô dela. Para ela chegar assim, eu vou para a casa da minha avó. Vou levar um presente para a minha avó. Minha filha não tem isso. Tem da parte da minha esposa, mas da minha parte não. O Cleomar está aqui. Cleomar, boa tarde para você. Tudo bem? O Cairo, do Laboratório Biocroma. Cairo, boa tarde. Boa tarde. Cleomar, pelo que eu entendi da história, você não sabe a origem de ninguém, nem da sua mãe, nem do seu pai? De ninguém, nem da minha mãe, nem do meu pai. Não sei se minha mãe é branca, preta, rosa. Como é que é viver num mundo assim, sem saber a origem? De ninguém. Eu não sei a origem de ninguém. Aí eu estou assim, vou pedir o DNA para saber se ele é meu pai ou não. E se ele não for meu pai, de onde que eu vim? Essas pessoas que apareceram ali na certidão de nascimento, essas pessoas que moram, seriam de Correntina, na Bahia, você não conhece essas pessoas? Não, não. Nunca vi. Aquela mulher que aparece na certidão como sua mãe, também você nunca viu? Ninguém. Quem te registrou? Ele. Foi ele, né? Aí, ao mesmo tempo, não é ele, mas foi outra pessoa, outra pessoa, e eu não sei quem me registrou. Você hoje, então, sabe muito pouco sobre a sua origem? Não sei, vai nada. Quem te criou? Quem me criou foi, que Deus não tenha um bom lugar, foi minha mãe adotiva, Eliette, que me criou. Aí, infelizmente, sofreu um câncer, aí ela faleceu. Aí, eu fui procurar, mas não deu certo, aí eu fiquei sozinho. O que ela te contava? Quando você perguntava? Porque quando eles me deram para os outros, porque ela não podia ter filho. Aí, como ela não podia ter filho, ela foi e me pegou para criar. Porque eles iam me dar para alguém, deu para a parede. Pois é, mas essa pessoa que criou você, contava o quê da sua origem? Não, ela não conhece nada deles, não. Ela não conhecia nada deles. Então, a pessoa que criou você não sabia também da sua origem? É, igual eu pus, assim, que eu fui criado com o cachorrinho. O cachorrinho teve os cachorrinhos, certo? Aí, você está aqui, também esse cachorrinho para você. Para você exelar desse cachorrinho. Então, a pessoa que criou você também já recebeu de uma outra pessoa? Foi. E aí, você cresceu? Cresci, não sei. Você nunca tinha ido atrás dessas pessoas que aparecem na certidão, lá como sua mãe, seu pai? Não, porque se observar a certidão no nascimento, está tudo errado. Não tem um hospital que eu nasci, não tem qual hospital que eu nasci, não tem nada. Todos os parentes estão os mesmos nomes. E você acredita que os seus documentos, talvez, foi com base em informação fornecidas por outras pessoas que nem seriam seu pai e sua mãe? É, é, porque está os mesmos nomes, os mesmos nomes, não tem o hospital que eu nasci, não tem nada. Então, por que eu decidi vir? Porque eu quero saber se minha mãe é viva ou morta e saber quem que é realmente a minha família e quem que eu sou a mãe. A pessoa que está te acompanhando aqui, que apareceu na reportagem, Cairo, foi feita uma investigação com base na pessoa que pode ser o pai biológico dele. É, é o que está aí. Foi um exame de paternidade, né? Um exame direto, que a gente chama de duopaternidade. A gente tem a participação do suposto pai e do filho investigante. Aqui está o resultado em relação a essa pesquisa, né? Mas, assim, você teria um irmão. Quem te falou que você teria um irmão? Ele. Ele falou que eu tenho um irmão, mas ele não tem certeza se tem também. Mas como que eu vou ter um irmão? Porque eu não conheço ninguém deles. O que você acha disso tudo? Vai, ô Lárcio. Não tem... Como é que ele apareceu na sua vida? Não, aí ele me deu para os outros. Aí depois eu fui crescendo, fui crescendo. Aí foi e apareceu ele de novo. Aí eu fui lá para conversar, mas logo nós já sumimos de novo. Tanto que é que a nossa convivência é pouca. É mais pelo telefone, beleza, beleza. E pronto. Você quer ser filho dele? Luários, é igual eu falei no começo da reportagem. Não vai melhorar e nem prejudicar. Porque são 40 anos da minha vida. São 40 anos da minha vida que eu não fui ausente. Eu não tive o amor de pai. Eu não tive o amor de mãe. Como é que é o dia dos pais, dia das mães? Como é que é? Até hoje é ruim, Alza. Sabe por que não é ruim? Porque minha filha tem 11 anos. Tem duas, né? Uma está para fora e a outra está comigo. Assim, eu tento fazer o que eu posso por elas. Porque o amor que eu não tive de pai nem de mãe, eu tento dar para minha filha. Porque é ruim chegar no dia dos pais, você não tem um pai lá para se dar um abraço. A mãe mesmo. Dia das mães para mim não é ruim, é tenso. Porque eu não tenho minha mãe para me dar um presente, dar um abraço. Falei dia das mães. Então, assim, o que você sabe hoje da sua história é muito pouco, até para a gente ajudar você a localizar uma provável mãe. O que você sabe da mulher que pode ser a sua mãe? Vou ser sincero para você. A única coisa que eu sei dela, que é o nome dela, só. Elias, localiza aí aquela parte da reportagem onde aparece a certidão de nascimento, porque talvez a gente, né? E assim, pelo que foi contado na reportagem, esse homem que nós estamos pesquisando teve um relacionamento com a mulher que pode ser a sua mãe. Isso. Mas onde você nasceu, que dia você nasceu, você não sabe disso? Não. Só sei que eu nasci em Brasília, mas não tem nenhum nome do hospital. Mas você nasceu em Brasília, quem te contou isso? Ele. O homem que acredita que pode ser o seu pai. Isso. Que acredita que pode ser meu pai. Foi ele que me falou. Vamos tirar a dúvida desse caso? Olha aí, ó. Aí aparece como sendo o seu pai, o João Batista Alves Sampaio, que é a pessoa que está com você aqui, né? Entra aqui, seu João. Entra aqui. Entra aqui, por gentileza. Fica aqui do lado dele. O João Batista Alves fica aqui do lado do Cleomar. Pode ficar do lado do Cleomar. João Batista é o senhor. Sou eu. A pessoa que aparece lá como mãe... Põe aí. Sebastiana Alves de Carvalho, né? Ele está sem o microfone, mas vai dar para ouvir pelo meu. Quem é Sebastiana Alves de Carvalho? Sebastiana Alves de Carvalho, a minha irmã tocava uma casa de mulher, né? A sua irmã tinha uma casa de programa. E aí nós se conhecemos lá. Então você conheceu essa mulher nessa casa e lá você acredita que é o pai do Cleomar? Eu até estou nas minhas dúvidas, sabe? Porque ela não tinha relação comigo, ela não morava comigo, entendeu? Eu tive relações com ela. Vamos tirar essa dúvida então para saber se o senhor é pai biológico do Cleomar ou não? Cairo, o que você diria aqui para esse rapaz e o suposto pai dele? Vamos ao lado então. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o suposto pai, o João Batista, e o filho investigante, Cleomar Carvalho, é inexistente. O que é inexistente? Ele não pode ser considerado o pai biológico. Então ele não é o seu pai? Não sou o seu pai. Foi o que aconteceu com a outra irmã dele. A outra depois de 33 anos nós fizemos também. Você fez também com a irmã dele? Também com a outra irmã dele. Mas com a outra mãe. Você conhece essa outra irmã sua? Essa irmã sua? Não, ele nunca viu ela não. Ela deu no hospital do Gama. Pois é, mas essa provável irmã mora aqui em Goiânia? Não conheço, não estou falando para você. Como é o nome dela? Eu não sei, estou falando para você que a mãe dele, quando teve ele, minha irmã pegou ele. Obrigado, Luiz. Da mão dela, você entendeu? Então, vamos tentar ver se a gente... E aí, Luiz, conhece? Bom, você tira aqui para mim. Ela falou que era filho mil, ela foi lá, mas minha irmã e registrou ele. Essa Sebastiana? Essa Sebastiana. Então, atenção, vamos partir agora para localizar. Se você conhece, viu, tem alguma pista dessa mulher identificada como Sebastiana, entre em contato com a gente, o 3254-9287. Quem sabe, a partir dela, a gente busque uma informação, tá? Muito obrigado, viu? Cairo, obrigado. Eu que agradeço. Que o Cleomar... Vamos aí, moço. Vamos lá, Luiz. Vai lá conversar com ele. Pode ir lá conversar com ele, tá? Ele, infelizmente, é uma história... É uma história... Já pensou, Elias, você crescer sem saber que é o seu pai, que é a sua mãe, de onde você veio? A gente entende, né? O sofrimento do Cleomar, mas caso... Pisca mais uma vez o nome da Sebastiana, Elias. Talvez alguém... Aí, ó. Sebastiana Alves de Carvalho, né? Se você conhece essas pessoas aí, gente, Sebastiana Alves de Carvalho, por gentileza, né? Entre em contato com a gente aqui, né? Para a gente, talvez, a gente consegue fazer um aponte aí para fazer essa experiência, esse teste, para ver se tem ou não ligação com o Cleomar. Você também que tem uma dúvida, gostaria de participar aqui do quadro DNA, Hora da Verdade, ligue para a nossa produção 3254-9287. 3254-9287. Se você tem dúvida, aí nós vamos fazer o exame e você vai tirar todas as suas dúvidas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.